Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Momentos em que nós da Vila Real Veículos agradecemos a toda a nossa Campinas e região metropolitana E hoje o nosso ilustre Vilinha, tá de férias né Vilinha? Tô de férias, tá de férias, tá aqui pra alertar os papais Isso Que vão viajar Pra olhar Tem que revisar o carro Revisar o carro, ver os pneus Pneus O macaco lá atrás Não é no bosque não, olhar o macaco do bosque, né Vilinha? Eu queria levar o macaco do bosque Não, não pode Então tem que ver o macaco, triângulo, chave de roda Ver a lanternagem, ver os pneus, faz uma cambagem, ver os freios Ah O extintorzinho estiver bom, o nego fala que não funciona, mas funciona Já apaguei muito fogo com o extintor, viu? É mesmo, quase pegou fogo? É, você tem fogo ou não Vilinha? Eu tenho fogo, hein? Eu vou apagar todo o seu fogo Apagar Viu Vilinha? Então, mês de férias, né Vilinha? Mês de férias E a Vila Real de plantão, troque o seu carro na Vila Real e saia de férias no sossego Cameraman, vamos mandar abraços a toda a nossa Campinas e região metropolitana Começando aqui ao lado Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí Campo Limpo, Campo Limpo Paulista Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia Itatiba, Atibaia, Bragança, Paulista, Pinhalzinho Paulínia, Cosmópolis, Artur, Nogueira, Engenheiro, Coelho, Frutal, Conchal Indaiatuba, Salto, Ituito, Peba, Votorantim, Sorocaba, Itapetininga, Capivari, Rafar, Itapira Cameraman, aí vamos descer aqui Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras E todo esse Brasil afora, aí um pouco mais, São José do Rio Preto, Descalvado, São Carlos Todo esse Brasil afora, as nossas Minas Gerais Uberlândia, Uberaba, UBA, Pós-de-Caldas, Muzambinho, São Sebastião do Paraíso Todas nossas Bahias, todo o litoral norte, todo o litoral sul Muito obrigado a todo esse Brasil afora Vilinha Sabe tudo, Carlos A gente tem que treinar, né, Vilinha? Um abraço a todas as crianças Um abraço a todas as crianças Vilinha, e aquela coisa, né, leite é bom e o leite tem quentinho é melhor ainda, né, Vilinha? Melhor ainda, hein? Bebe leite É, então é isso aí, Vila Real Veículos Mas é uma coisa que você não sabe Abre o zoom out, meu cameraman, vamos mandar muita oferta Desce pra cá, vem aqui